Papo de criminalista. Eu sou Mário de Oliveira Filho e junto com o professor Mauro Otávio Nassif somos os idealizadores desse projeto que é um sucesso de levar informações úteis aos nossos colegas advogados criminalistas. E falamos também da advocacia como um todo. E falando nisso, eu quero mencionar mais uma do ministro Toffoli, que nunca pisou no plenário do júri, que nunca fez um júri, nunca sentiu o que era estar naquele palco iluminado onde se fala da desgraça da vida humana, onde se fala, como diria o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, com todos os seus percalços, todas as suas mazelas da nossa alma, com todos os predicados também da nossa alma. E ali é uma coisa bem dinâmica, que não dá para colocar regrinhas aqui, regrinhas ali. Mas a regra que o Toffoli pôs é de uma absurdez total. Proibir, proibir o advogado de sustentar a tese de legítima defesa da honra. Muito bem. Vamos analisar. Legítima defesa da honra no século XXI, vocês acham que pegam? Talvez em alguns estados. Eu vou contar uma história. Eu estive, há algum tempo atrás, na cidade de São José do Egito, no interior de Pernambuco, uma cidade bem distante da capital. E fui ser, é uma das raríssimas vezes que eu atuei como assistente da acusação, mas a vítima era irmã de um grande amigo meu e aconteceu que ela foi assassinada pelo marido na frente dos dois filhos, com tiros na cabeça, porque se recusou a manter relações sexuais com ele. Olha só o tamanho da gravidade. Eu fiz uma pesquisa, eu fui para lá para conhecer principalmente a cultura, o que as pessoas achavam. Fui à casa, o primeiro lugar que você vai, vai no lixo. O lixo tem sempre prova, tem coisa boa para você ver. E depois comecei a conversar com os moradores e fiquei estarecido naquela época com o que eu ouvi de várias mulheres dizendo o seguinte, ah, mas o marido quando ama dá uma pisa. Se ele não der a pisa, ele não ama. Então essa questão cultural é muito grave. Eu não voltei lá mais, faz muitos anos isso, não sei como é que está, mas a força da mídia, a força das informações, levam a crer, e eu espero que isso aconteça, que as mulheres tenham se conscientizado que elas não são objetos dos homens, que elas não são propriedade dos homens. Elas são seres humanos livres e podem usar a roupa que quiser, andar do jeito que quiser, e isso não pode ser motivo para alguém falar, ah, mas ela provocou, por isso houve um estupro. Isso é de uma imbecilidade, isso é de uma cretinice que não tem tamanho. Mas eu fiquei muito impactado com aquela realidade que eu não conhecia. Mas em pleno século XXI, como eu repito, né, passar no tribunal do júri que alguém matou para defender a honra porque foi traído, seja um homem ou seja uma mulher, a mulher que viu o marido traindo e mata o marido, ou o marido que viu a mulher traindo e mata a mulher, esse tipo de tese, a meu ver, não cabe mais. O limite foi o caso Doc Street, que todo mundo conhece, inclusive tem um podcast famoso aí, Praia dos Ossos, que eu não ouvi, mas me disseram que é maravilhoso, eu passo essa informação para vocês. E o caso Doc Street foi isso, o Doca matou uma mulher lindíssima, que foi, salvo engano, foi Miss Minas Gerais, era uma socialite famosa, maravilhosa, e ele acabou matando a mulher por ciúmes, enfim, aí houve um triângulo amoroso com uma outra mulher, enfim, foi uma confusão toda lá e ele acabou matando a mulher. Foi praticamente absolvido no primeiro julgamento, saiu com a legítima defesa da honra. Depois, houve uma pressão muito forte, inclusive da mídia, a Rede Globo, dias antes de ter o segundo julgamento, demorou um pouco, mas ela fez uma minissérie, Quem Ema Não Mata, e essa minissérie determinava dois dias antes do julgamento do Doc Street, novamente lá em Búzios, e ele foi condenado a uma pena pesada. Os jurados podem negar esta tese. O advogado, na minha opinião, não deve levantar essa tese, porque a honra é uma coisa personalíssima. Se alguém comete um crime, se um filho comete um crime, não é a honra do pai que está manchada. É uma questão pessoal, mas não é a honra dele que está manchada. Se a mulher ou o homem trai o seu companheiro ou a sua companheira, a honra que foi humilhada foi quem traiu, não do traído. O traído é vítima, mas que é uma vítima que não pode responder ceifando a vida de outra pessoa. Isso não pode, isso é desproporcional. Agora, o Toffoli proibir que a defesa exerça essa tese, isso ele não pode fazer. Ele não pode botar cabresto, aliás, está bem na moda, principalmente aqui em São Paulo, querer botar cabresto de advogado, principalmente advogados fora de São Paulo. Isso é um absurdo, isso é uma diminuição do advogado, isso é uma ofensa ao advogado que a gente não pode aceitar, nem de brincadeira. Advogado não usa cabresto. E a tese que ele sustentar é problema dele. Se essa tese vai pegar ou não, é outro problema dos jurados. O que não pode é vir uma determinação do STF dizendo que essa tese não pode. Isso está errado. Isso vai cair, porque é de um absurdo total. Mas causa sempre polêmica, causa problemas. É como diria, eu não quero nem citar o nome do político, mas eu vou dizer a frase, que é a frase sensacional. O imbecil com iniciativa. Toda vez que o imbecil com iniciativa se mete a fazer alguma coisa, dá problema. Então, advogados, não seja imbecil, não seja bobo. Não caia nessa história de defender a legítima defesa da honra em pleno 2021. Toffoli, não caia nessa bobagem de querer proibir o exercício da advocacia da maneira que o advogado entender. O prejuízo ou o sucesso é problema do advogado, não é seu. Papo de primeira lista, a gente volta.